A tecnologia e a infraestrutura de tecnologia encampada, embarcada numa vara federal, numa vara de justiça, ela serve para dar celeridade aos feitos e, portanto, cumprir essa determinação da Constituição de que o processo tenha razoável duração. É muito importante, traz celeridade para o processo. A expedição de cartas precatórias demora geralmente o tempo na Justiça, cartas precatórias, essa forma de comunicação entre juízos. E se for possível se utilizar a tecnologia para encurtar distâncias? Em termos de celeridade processual, o avanço é muito grande em termos de prazo processual, prazo para terminar a instrução criminal. Ou seja, que os feitos não fiquem sendo eternizados e que a prestação jurisdicional, a justiça seja entregue em tempo razoável. Mas, no caso de uma inquirição como a de hoje, que nós inquirimos um réu que está lá em Manaus, eu acho que a presença física era a mais importante do que a gente vê nos olhos. Não, não interfere porque o sistema possibilita que nós vejamos exatamente como o réu está se comportando e o réu pode ver todos que estão na sala de audiência, a transmissão, nesse caso específico, foi com excelente qualidade, o áudio perfeito. É como se o réu estivesse aqui realmente. O réu não está presente na sala da audiência, mas se encontra ali no vídeo e o relacionamento é o mesmo. É bom para o advogado, é bom para a justiça também. Traz celeridade, isso é muito importante. Você já pensou se uma precatória que se desloca até Manaus leva 3, 4, 5 meses para retornar? Então o processo desse se delonga até por 4 anos para chegar ao final. Realização de atos processuais, todos esses expedientes que uma vara, que uma secretaria cuida no dia a dia, isso encurta bastante o prazo do processo. Até na própria justiça comum, né? Você, por exemplo, para Belém uma precatória leva 6 meses para ir e voltar, para ter uma decisão. 6 meses. Quanto que uma videoconferência é questão de horas e você tem uma decisão. Para a gente citar o exemplo da audiência que os senhores estão documentando, em média 4, 5 meses para um interrogatório, por exemplo. Isso cada mês, cada dia, para um processo a menos, é um tempo precioso para cumprir esse direito fundamental individual que eu citei no começo, da duração razoável do processo. Nós temos uma justiça mais célebre, mais rápida. Observado todos os direitos de defesa do réu, como vocês puderam perceber, o réu participou plenamente da audiência, pôde ver todos que estavam aqui presentes. Isso é muito bom, isso é muito bom para a justiça. Uma decisão, esse processo começou agora no final de janeiro e daqui a 15 de dia até encerrando já. Nós que vivemos aqui, como da Amazônia, uma situação dessa é inédita.